Agora, fiquem de pé, por favor, fiquem de pé, fiquem de pé. Quero chamar aqui o seu tio com o personagem Neymar. Venha cá, venha cá o bonequinho, pode entrar em cena, por favor. Parabéns, viu, pela sua parceria também aí. Fique aqui do ladinho das crianças, não é? Vamos acompanhar agora o vídeo que Neymar gravou para essas crianças. Agora há pouco no hotel onde a seleção brasileira está hospedada e daqui a pouquinho o ônibus saindo em direção ao estádio Mané Gaviche. Neymar fez questão de conversar com essas crianças que viveram o horror da guerra na Síria. Olha a caratela. E o Mano e o Limar, que vocês encontrem a paz aqui no Brasil e que possam desfrutar do nosso país. Sejam bem-vindos, um abraço. Ah! Que lindo! Quer ouvir de novo? Quer ouvir de novo? Legal! Ednardo, bota no ponto novamente, por favor. De novo, de novo, por favor. E agora ali, do ladinho do ouvido da mamãe, traduzindo para ela. Fica ali, ali, ajuda o seu irmãozinho a traduzir para sua mãe cada palavrinha do Neymar. Coloca na tela, vai! E o Mano e o Limar, que vocês encontrem a paz aqui no Brasil.